Gente, olha só, estamos de volta com o programa da Comunidade e olha só que eu quero conversar com vocês. Eu preciso confessar pra vocês, eu adoro viajar. Quem não ama, né? E a CVC tem mais de 700 destinos pra você curtir o Brasil e o mundo. Serra Gaúcha, Buenos Aires, Londres, Nova York e muito mais. Tem roteiros pra todos os gostos. E a oferta da vez é Fortaleza, a capital do Ceará. Quer sair da rotina e fazer uma super viagem com todo o conforto, segurança? Então presta atenção nessa oferta que a CVC separou pra você. Olha só que barato. 4 dias em Fortaleza com aéreo saindo de Manaus, traslados, hotel com café da manhã e passeio. Sabe quanto? A partir de 10 vezes de 128 reais. É isso mesmo, só 10 vezes de 128 reais. Gostou? Então visite a loja CVC mais perto de você. Fale com um dos vendedores e aproveite essa e outras ofertas. São 10 lojas espalhadas em todo o Amazonas. CVC, sempre com você. Meio dia e um minutinho. Uma boa tarde pra você que tá aí do outro lado acompanhando o programa da comunidade. E por falar em programa da comunidade, eu pergunto, onde está Bruno Fonseca? O Bruno que faz a nossa ronda policial, anda pela cidade toda pra trazer pra gente as notícias de polícia, também vai à comunidade. E ele tá lá na zona norte da cidade, ao vivo. Vai primeiro fazer a ronda e depois vai lá na zona norte. E a gente vai trazer agora a denúncia da comunidade aqui na tela. Quem nos assiste aqui no programa da comunidade, nós estamos ao vivo no conjunto Buriti. Esse conjunto fica dentro do bairro do Nova Cidade, aqui na zona norte de Manaus. Olha só, a gente tá vendo aqui, essa é a Rua 7 de Maio com a Rua 25, Márcia. Essa que a gente tá mostrando aí nas imagens do Anderson Tavares é a Rua 25, que já tem sérios problemas aí de infraestrutura. Agora a gente vai mostrar a principal avenida aqui do conjunto Buriti, que é a Rua 7 de Maio. O conjunto existe há sete anos e há sete anos é esse lamaçal aqui, Márcia. De acordo com os moradores, eles dizem que já vieram várias pessoas, autoridades, secretarias de infraestrutura, a CEMUSP, já veio muita gente aqui tentar resolver o problema. Mas até agora nada. A gente tá vendo agora a imagem do ônibus aí, Márcia. Segundo os moradores, eles alegaram que a linha do ônibus já está quase para parar de passar aqui, pelo fato da rua estar desse jeito. A gente vai começar com uma moradora aqui do conjunto Buriti. Nós estamos ao vivo nessa tarde de quarta-feira aqui no programa da comunidade. A senhora é a... Adélia. Adélia, a senhora mora há três anos aqui, né? E segundo a senhora, já muitas pessoas já vieram aqui tentar, né? As autoridades tentaram ajeitar, consertar o problema, mas até agora nada. A Secretaria de Óbio, junto do senhor prefeito, esteve aqui o ano passado. Só que infelizmente fizeram um serviço e não terminaram. Começaram, fizeram a tal do sistema de recuamento da água por baixo e abandonaram a obra. Tá aí, vocês podem ver, só lama, esgoto, céu aberto, sem tampa. Estamos jogados aqui sem iluminação, sem segurança, sem infraestrutura. O que é que acontece? Nós pedimos ao senhor prefeito, da sua Secretaria de Obra, encarecidamente, compareça a 7 de maio com a 25, as crianças não têm condições de ir para a escola, os pais não têm condições de andar na rua, as crianças chegam tudo suja, imunda na escola. Então, eu peço ao senhor prefeito, a sua Secretaria de Obra, vem nos visitar, o senhor veio aqui o ano passado. Eu não sei se ainda continua, o senhor secretário Peixoto se mudou na nova administração, mas eu peço à Secretaria de Obra, a CEMUSP, que compareça, compareça aqui na comunidade para nos ajudar a resolver esse problema, colocar o asfalto e trazer a nossa linha de ônibus de volta aos domingos, que não tem mais. Ela só funciona de segunda a sábado. Infelizmente, os moradores só têm uma linha e precisamos dela. Tá certo. Essa foi a reivindicação aqui desta senhora, ela que mora há três anos aqui no conjunto Buriti. Buriti, a gente está vendo que até para os ônibus passar, é dificultoso pelo fato da rua estar, sim, detalhar, a principal avenida aqui do conjunto Buriti, no Nova Cidade. A gente vai conversar agora com o Luiz. Cadê o Luiz, que eu não estou vendo o Luiz aqui? Ah, Luiz, está ali, deu outro problema, olha só. A senhora mora aqui há quanto tempo? Há seis anos. Seis anos e sempre foi desse jeito? Sempre foi desse jeito. A gente queria pedir os órgãos competentes, o prefeito, algum órgão que venha nos ajudar, porque hoje é o bueiro. Eu espero que não aconteça quando acontecer outras vezes que as crianças caíram no bueiro. Vai mostrar o bueiro aqui de perto? Olha só, olha só essa cratera que está sendo formada aqui, mas assim já está quase para ser desmoronada, segundo os moradores ali, eles colocaram até uma barreira ali para não passar. Cadê o bueiro? Tem bueiro céu aberto aqui, sem tampa. Tem um ali, tem outro ali, outro mais lá na frente. Ou seja, quatro bueiros sem tampa aqui na rua Sete de Maio. Sete de Maio, a gente quer uma providência dos órgãos competentes de que não venha as nossas crianças de uma chuva, eles caírem dentro de um bueiro desse. O que está tentando acontecer é isso. As crianças caírem dentro de um bueiro desse, as crianças quando vêm da escola... É complicado. É complicado a situação, a nossa situação aqui está muito complicada. Nós queremos ajuda, nós precisamos de ajuda. Nós precisamos que o prefeito venha aqui nos ajudar, porque isso não pode acontecer. É lama, as crianças quando vêm da escola não conseguem andar, fica todo sujo, todo molhado, de lama. Está muito triste a nossa situação aqui. As ruas estão todas esburacadas. Nós precisamos dos órgãos competentes para nos ajudar. Está certo. Muito obrigado. Seis anos ela mora aqui e, como eu disse, há sete os moradores passam por esse problema. Agora a gente vai falar de um outro problema, né, Márcio? Porque são vários os problemas que acontecem aqui no Conjunto Buriti. A gente vai conversar aqui com o Luiz, foi ele que procurou a nossa equipe de reportagem. Luiz, o outro problema aqui é a falta de iluminação pública. Isso, a falta de iluminação pública realmente é uma coisa que é muito séria. Inclusive, nós reivindicamos várias vezes para Manaus Luz e eles passam até um mês para vir resolver o nosso problema. Vocês sabem muito bem, estão cientes que todo mês é descontado automaticamente em nossas contas. Então, por favor, os órgãos competentes olhem por nós. Mas fazem alguma coisa pelos moradores do bairro Buriti, porque nós estamos esquecidos. A verdade é essa, nós estamos esquecidos. Certo, Luiz. Obrigado por ter procurado a nossa equipe de reportagem para mostrar o problema aqui da rua 7 de maio no Conjunto Buriti. Um outro problema, Márcio, vem para cá, Luiz, deixa o pessoal de casa ver aqui. Como é que é o seu nome? Maria. Dona Maria, a senhora mora há quanto tempo aqui? Vou fazer sete anos que eu moro aqui. Sete anos também. Outro problema que a gente estava conversando é a falta de escola aqui. Falta de escola, falta de calçada. Olha como você vê, não tem calçada. Nossas crianças vão para a escola por dentro da lama. E nós queremos escola para a criança a partir de quatro anos, porque aqui nós não temos. Não tem escola para a criança. Aqui nós precisamos de calçada para as crianças e para a escola. As crianças vão disputando a lama com os carros, porque você vê que não tem calçada, só é mato. E nós estamos precisando muito de ajuda do prefeito, dos órgãos públicos, que possam fazer alguma coisa pela gente aqui no Conjunto Parque do Buriti. A gente estava conversando aqui com uma outra moradora que teve um caso, falando sobre a segurança pública. Por três da tarde, uma moradora aqui foi assaltada, né? Sim, a nora dela e a filha dela. A filha foi assaltada? A minha filha. Aqui tem muito assalto, aqui nessa entrada aqui, nesse pedacinho aqui, tem muito assalto. A gente não pode sair daqui, mora de três horas que está no deserto aqui, aí ela foi assaltada, ela é amiga dela, indo para a igreja, levaram a bolsa dela, levaram a bolsa da amiga dela e voltou sem nada para casa. Nós temos precisão de segurança aqui também no Conjunto Parque do Buriti. Que a viatura quase não passa mais aqui, é difícil passar, porque está desse jeito também aqui as ruas. Tá certo, muito obrigado. Aqui a gente está ouvindo as reivindicações da população aqui do Conjunto do Buriti, aqui no Nova Cidade, na Zona Norte de Manaus, são mais de duas mil famílias que moram aqui no conjunto, que existe há sete anos. Então, Márcia, a gente fica por aqui, né, falando dessa reivindicação, mostrando essa reivindicação, falta de estrutura na rua, eles querem a solução para esse problema, querem segurança e também escola aqui na área. São vários os problemas que todo dia a gente noticia aqui no programa da comunidade. Márcia, eu volto com você no estúdio, mostrando a realidade do povo da Zona Norte. Bruno Fonseca, para o agora. Obrigada, Bruno. Olha só o tamanho dessa rua. É uma rua que não tem dificuldade para entrar a máquina, é uma rua que não tem dificuldade para fazer o reparo. Agora, é uma rua que está desse jeito, no barro batido. Aí chove, porque na nossa região é assim, são seis meses de sol e seis meses de muita chuva, e aí fica intrafegada. Está parecendo a BR-319 nesse trecho, hein? Aquele trecho lá que fica lá no meio, entre o início da via e o final da via, lá no meio, está parecendo a BR-319. Só barro, buraco e muita água empoçada. Nós mantivemos contato com a Seminf, e a Seminf disse que a situação da rua já é de conhecimento deles. E a via necessita de um serviço de terraplanagem, primeiro. Primeiro tem que fazer uma terraplanagem, para depois fazer a aplicação da massa asfáltica. E os serviços já estão no cronograma da Seminf. Sabe o que me chateia? A gente recebe a nota da Secretaria Municipal de Infraestrutura e não recebe data. Quando a gente diz, já está na programação, mas não determina uma data, deixa os moradores aflitos. Mas a gente espera que seja o mais breve possível. Essa é a nossa torcida, que o mais breve possível a rua possa ser corrigida, e os moradores voltem a receber, inclusive, a linha de ônibus, que disse que dia de domingo não está passando. Então, essa é a denúncia da comunidade de hoje, do Conjunto Buriti, na zona norte da cidade. E a gente vai ficar de olho para poder corrigir essa rua. E quando corrigir, a gente vai noticiar. 12 horas e 11 minutos. Você que é do outro lado acompanhando o programa da comunidade, tem dica para você. Vem cá comigo, vem. Tem dica. Vem cá. Olha só, gente, não tem milagre para ter um corpo perfeito, mas na guerra contra a balança eu conheço uma dupla perfeita. Lipo Max Plus e Lipo Max Shake. Veja aí esse depoimento. Eu sempre fiz todo tipo de dieta maluca. E eu vivia naquela coisa de emagrece, engorda, emagrece. Até que um dia eu resolvi experimentar Lipo Max e deu super certo. Eu emagreci, eu estou muito feliz porque eu cheguei no peso que eu queria. E hoje eu indico Lipo Max para todas as minhas amigas, né? Viu só? Os comprimidos de Lipo Max Plus agem no controle e redução do apetite, na eliminação da gordura abdominal e no funcionamento do intestino, ajudando a emagrecer. Já Lipo Max Shake, você substitui uma refeição e vê resultados em pouco tempo. Lipo Max Shake é prático, vem em sachê e possui leite desnatado. Podendo ser preparado em qualquer lugar, é só adicionar água. A linha Lipo Max você encontra em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais, somente nas drogarias FarmaBem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. 12 horas e 12 minutos. Você que vem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Chegou a hora. Fica de costas, fica de costas, fica de costas. Fica de costas, joga esse cabelo pra trás, que eu não vou te mostrar agora. Vem cá, olha. Tá aqui a Nai, vem cá, Nai. Olha aqui na lateral, igual a Caraguete. Isso, fica aqui. Vem pra cá, Adriane, vem pra cá, Ananda. Gente, ela tá pronta. Ela tá pronta, já tem uma fila lá fora, todo mundo pra abordar, Ananda. Ei, mãe, não é pra ti, não. Tá, tá. A fila do pessoal que tá querendo fazer a sobrancelha, besta. Dizem que era eu. Não, mãe, eu já chego debaixo das filas. Olha, gente. Tem o antes aí? Cadê o antes dela? Cadê o antes? Não. Olha o antes. Tava muito ruim. É, tava ruim mesmo. Cadê? Ela tá dizendo aqui, tava muito ruim. Cadê o microfone dela? Segura aqui. Esse é o antes. A sorte dela é que ela é uma mulher bonita, tem o nariz afilado, que foi feito lá. Foi feito onde esse teu nariz? Foi feito lá com o doutor Roberto Vieira, lá lá da pele. Presta atenção, calma a boca. Olha, como você está se sentindo nesse momento com a sua sobrancelha pronta e bonita? Linda e maravilhosa, Marcia. Você já era linda, né? Obrigada. Um pouquinho. Um pouquinho bonita. Melhorou, melhorou mais, né? Já? Atenção. Olha aí, olha aí. Outra foto. Vira, garota! Já mostra. Olha isso, gente! Tá bonita ela, viu? Tá lindo, legal, né? Vocês todas fazem esse negócio aí na sobrancelha de vocês também? Com certeza. Eu também já quero, tá? Eu tô esperando. Gostou, né? Achei massa e fora que, gente, não dói. Eu já fiz com linha e realmente a linha é muito boa. Ela dá uma leve dor, mas muito pequena. Até tu viu aí que eu não lacrimejei e fiquei super tranquila. Segura, foi muito mulher. Sim, sim. Além de ficar muito bonito pra quem tem coisa com dor, né? Ficou, foi muito bom. Muito show, ficou lindo. Então, você já sabe, sobrancelha, design, tem dois endereços. Tem no Vieira Alves e tem no Dom Pedro. No Vieira Alves é na rua, diz aí pra mim. Rua Rio Javari, número 12. E no Dom Pedro, rua Pedro Teixeira, número 279. Rua Rio Javari, número 12, lá no Vieira Alves. E na Pedro Teixeira, número? 279. 279. Telefone pra contato tá aí na tela pra você. 3584-3341-3238-4507. Mais um telefone. A gente vai pro intervalo. Obrigada, Nanda. Obrigada, Adriane. Ótimo trabalho. Ficou ótimo, tá? Só dela ter dito que não dói, eu vou lá fazer. Essa linha não tem seró, minha gente, tá? Não tem. Não vai arrancar o pedaço da gente, nada. É linha chilena. É linha chilena. 12 e 14, a gente vai pro intervalo e volta já já. Não sai daí, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.